Bom dia, todo mundo. Está aqui conosco hoje a Juliana Miller. A Juliana foi aluna daqui de graduação, de mestrado, de doutorado. Quer dizer, entre a graduação e o mestrado, teve um período longo que ela foi para o mercado e aí depois voltou para aqui, para a vinda acadêmica e defendeu, tem três meses? Isso, é dois meses. Dois meses a tese dela, doutorado. E ela trabalhou em cada um, tanto no mestrado quanto no doutorado, dois temas que estão ali. Um, muito o entretenimento e o outro mais o esporte. Mas uma coisa permeia a outra, o entretenimento. Como é que a comunicação, com a experiência dela toda de comunicação, eu vi o estudo dela aqui, todo o caminho dela, pesquisa, isso aconteceu. Então ela vai falar melhor que eu aí, sobretudo, e eu estou aqui sentada. Obrigada, Ju. E eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todo mundo. E eu vou levar a trazer aqui temas novos, novas abordagens para tentar enriquecer um pouco aí o trabalho que a Cláudia tem feito e que vocês estão fazendo aqui no departamento. Então a gente vai ter a apresentação em três etapas. A primeira vai ser bem rapidinha, eu vou contar um pouco da minha trajetória. Porque aí eu vou trazer a mensagem no final, acho que é importante vocês saberem quem está aqui apresentando-se para vocês e por que eu estou aqui e a mensagem que eu quero passar, que é a amplitude do curso que vocês escolheram. Quando a gente fala de uma formação de departamento de comunicação, vocês podem trabalhar em segmentos muito diferentes dentro da comunicação e eu quero mostrar um pouquinho disso no lado prático através da minha carreira. E aí essa transição agora para a academia é como que surgiu. Essa é a primeira parte. A segunda parte a gente até inverteu ali no título, mas eu vou falar de entretenimento antes do esporte. Quando eu falar de entretenimento eu vou focar muito na pesquisa que eu fiz sobre o rapininho. Teve rapininho esse ano também, fui depois da pandemia e tal. Eu acho que é um approach legal para a gente tratar de alguns temas. E aí por último eu vou trazer o case, que foi agora o case da minha tese de doutorado, que está bem recente, que é sobre esporte de base. A gente vai falar um pouquinho, mas a ideia é, a gente fala muito de esporte, de apoio ao esporte, de Olimpíada, em que falta comunicação, em que falta patrocínio, três meses antes e dois meses depois da Olimpíada, é o que a gente faz no meio tempo. Então qual é o papel da mídia e da comunicação no movimento do esporte do Brasil e aí eu trago uma abordagem para quem tem que começar com o esporte de base. E aí o case é a natação, não é o esporte preferido de muita gente, mas ele se aplica e é o esporte que vocês quiserem. Então isso é o que eu vou trazer hoje. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência profissional e a transição para a academia. Eu sou do tempo, eu comecei a minha carreira, quando eu me formei, estava para me formar aqui na CURP, isso já faz 20 anos. Eu fui trabalhar no mercado de telecom, sempre na área de comunicação. O mercado de telecom estava abrindo, quer dizer, foi um ano das privatizações. Abriu um trabalho aqui no Rio, foram três empresas direto que abriram aqui o mercado. Eu trabalhei primeiro na Claro, que se chamava, boa dia, que na época se chamava Algarve, ela é com o Leste, não escrevi ali, porque senão ninguém sabia o que era. Depois eu trabalhei num projeto de criação de marca da Oi e a Embratel foi para o grupo Dado Claro, chamou de volta e eu fui para a Embratel na época em que começou aí. Todo mundo ainda usava o 21, o 23 para alinhar interurbano, não existia o WhatsApp, nada disso. Então aqueles dois celulares ali eram os celulares do momento, todo mundo queria, eram os mais forçados e os mais caros do mercado. E a gente que trabalhava lá tinha, enfim, ainda como estagiária aqui, chegava com esse telefone de lotiza no máximo, ninguém tinha e tal, eu sou dessa época. Foi uma grande escola, porque o mercado estava abrindo, deixou de ser uma empresa estatal para virarem várias privatizadas. Então assim, era muito legal, a gente tinha que entrar e fazer de tudo, a gente praticamente construiu essas empresas, então foi uma escola enorme, construí marca, construí approach, construí ponto de venda, comunicação de ponto de venda, na época só site para essas empresas, a gente fez tudo do zero. Então foi uma grande escola na época, só que aí, depois disso, queria ver uma coisa diferente, sabe? Foram 6, 7 anos em Telecom, eu queria ter uma experiência em agência, em um mercado diferente. Não foi exatamente para a agência, foi para o escritório de design, não sei se vocês conhecem a Tati, o design, já ouviram falar? Foi o escritório de design que fez a marca das Olimpíadas, do Rio 2016. É, o sócio é professor aqui do design, Fred. É, o Fred Gé, ele é um dos donos, ele é professor aqui do departamento de design, e eu não sei se vocês conhecem, vocês conhecem os cases de publicidade de cigarro da década de 80? Hollywood, Free, vocês conhecem essas campanhas? Não. Então, esse é um case muito legal, assim, é cigarro, né, Cláudia sabe bem disso, na década de 80, eram verbas altíssimas de publicidade, campanhas maravilhosas, lindas, não vamos falar do produto controverso, tá? Estou falando de publicidade, e cigarro nem sempre foi tão controverso quanto parece hoje em dia. Mas, enfim, é só para dizer o seguinte, eu fui trabalhar com cigarro na época em que publicidade foi previda para cigarro. A gente tinha filmes, a gente tinha agências com equipes inteiras atendendo a uma marca da Sousa Cruz. A gente tinha Free Jazz todo ano, que era, né, um evento grande na Marina da Glória de Música, que era muito forçado, e de repente isso tudo veio a lei, acabou, cortou. E aí, o que que faz coberta de comunicação? Foi para design, foi para design de ponto de venda. Precisava se achar maneiras de diferenciar e comunicar cigarro no que a gente tinha, né, na época disponível. E eu trabalhei no escritório de design, que é um escritório de design de produto, na Tati, que o nosso objetivo era fazer diferenciação no ponto de venda. E aí a gente descobriu que não tinha muita gente no mundo que fazia isso não, sabe? As agências de publicidade da British America Tobacco não tinham excelência expertise. E aí a gente veio com a ideia de vamos internacionalizar, vamos ganhar mercado fora do Brasil, que a gente tem potencial para isso. E aí virou um desafio profissional dentro da Tati, ganhar contas fora do Brasil. E aí a gente ganhou contas na Colômbia primeiro, depois a gente expandiu para a América do Sul e acabou fazendo um case para a marca que hoje em dia está no Brasil, que é da Rio, na Ásia toda. Enfim, a base do projeto foi Taiwan. Então foi uma época muito bacana, porque eu trouxe ali só para ilustrar uma imagem. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que visitar pontos de venda no mundo inteiro, entender como é que era a comunicação do cigarro nele e como é que era o comportamento do consumidor nele. Eu chego e escolho o que cigarro. Eu já sei qual o cigarro eu vou escolher ou não sei. Será que eu mudo dependendo do preço? Eu mudo de ideia quando eu chego lá no varejo. Será que tem uma promoção que está me oferecendo quatro pecs ao invés de um e eu compro? Como é que eu comunico isso? Como é que eu entendo a cabeça do consumidor através do ponto de venda, que é onde eu consigo me aproximar dele, já que eu não tenho mais publicidade? Então a gente fez esse trabalho em diferentes países para diferentes marcas. Eu coloquei aí só dois. Dan Rio é uma marca que está no Brasil hoje em dia. Isso instituiu o Calton, que era uma marca premium da Sousa Cruz. E Cool é uma marca de mentolado, que é bem forte na América Latina. A gente fez um trabalho na Colômbia Forte de boates. Então era bem... a vida era divertida. E a gente capava boates com uma marca jovem na colada. De lá, eu falei que cansei de cigarro. Eu não fiz outra coisa, né? Então vem muita viagem, muita coisa, a vida vai mudando, a gente vai ficando mais velho. Eu queria muito trabalhar no terceiro setor, eu tive uma experiência no terceiro setor e fui pela Fundação Roberto Marinho. Trabalhei lá com projetos de educação, meio ambiente e cultura. Então quando a gente fala nessas marcas aí bem desconhecidas, autonomia, garité, travessia, eram marcas que a gente criava para projetos de educação, maioria no Nordeste do Brasil, para corrigir a defasagem, idade séria e escola pública. É um projeto derivado do Intéria Curso. Enfim, eu trabalhei com a área social, foi a última... O último trabalho que eu tive, esse é mais longo, no mercado, fiquei lá seis anos, sete anos, trabalhando com isso, com educação e cultura. A gente fazia exposições no espaço imperial, era um approach completamente diferente. E isso tudo sempre como comunicação, quer dizer, eu quis trazer um pouco, né, só de algumas passagens que eu tive no mercado, meu intuito com isso é para mostrar o seguinte, eu sou formada aqui pela PUC Comunicação, em jornalismo, acabei não exercendo muito jornalismo em veículo, a vida foi por um caminho diferente, a comunidade de estágio colocou outros caminhos. e, assim, a gente pode trabalhar numa amplitude, assim, o curso de comunicação, seja ele jornalismo, estudos de mídia, seu cinema, ele te traz uma amplitude que você pode trabalhar em muitas frentes diferentes, você pode experimentar muita coisa. E isso traz empregabilidade, isso traz diferenciação, isso traz você não enjoar de ficar num mercado, numa empresa, numa agência, arquitetura. Então, assim, a minha primeira mensagem com essa apresentação é, vocês vão ter muita oportunidade e muita coisa, é tentar experimentar muito, principalmente na época de estágio, de início de carreira, para ir afunilando e ver o que vocês gostam mais. Bom, aí o que aconteceu? Eu já tinha 13 anos de mercado, minha segunda filha tinha acabado de nascer, e eu já devia dar um tempo, dar um tempo. Quero tirar um sabático aí por seis meses, ser mãe um pouquinho, sair do mercado, falar em minha dieta de bem, e curtir a licença maternidade, e mais um tempinho aí que eu vou ver qual vai ser. Não consegui, fiquei a licença maternidade, foi ótimo, fui mãe, do jeito que eu queria, mas aí eu tinha um sonho, e era sonho mesmo, era vontade, eu queria dar aula, eu queria voltar para a academia. E isso coincidiu com a abertura toda, com toda a criação de tudo que eu não vi na faculdade, nos dias sociais bombando, e eu nunca tinha estudado isso, eu aprendi na Mara como eu sabia de mercado, com que os estagiários eu levanto para mim, com o artigo que eu lia, com o curso que eu fazia, mas a verdade é que, assim, eu precisava ir reciclar. Bom, ou eu vou para uma pós-graduação, e aproveito esse tempo, uma pós-business e tal, ou já que eu quero dar aula, eu vou para o mestrado. E aí como é que faz para ir para o mestrado? Eu quero colar, eu não fiz a aula daqui a 15 anos, e eu vim aqui no departamento, procurei os professores que tinham sido os professores lá atrás, eu dei quem está aqui ainda, e vim conversar, eu falei aí como é que eu faço, eu tenho mais ou menos esse projeto aqui na cabeça, tem a ver com o Coquimil, eu não sei se é muito mercadológico, não é, deixa eu falar, você faz o seguinte, você vai pegar esses seis livros aqui, você vai ver, você vai estudar, você vai passar em uma prova, e vai apresentar o teu projeto, vamos ver o que acontece, e aí eu entendei o mestrado aqui na PUC, isso foi em 2017, e eu fiz um trabalho, que é o primeiro trabalho que eu vou mostrar para vocês, sobre o Coquimil. Nesse meio tempo, a gente publicou aí um monte de coisas, quer dizer, quando a gente fala de voltar para a academia, o que é isso? Então assim, a gente tem, eu sou de uma linha de pesquisa aqui da PUC, que eu não sei se vocês foram alunos da professora Cláudia Pereira, ela é a gestora, a líder de uma linha de pesquisa que chama Representações da Juventude na Mídia, então o que a gente estuda é o jovem, é o mercado jovem em diferentes frentes. Ela lançou um livro, do qual eu tenho a honra de fazer parte com a professora Cristina Bravo, eu não também não sei se vocês tiveram aula com ela, não dá não, talvez cheguei lá, vamos chegar lá, que é daqui do departamento, a gente lançou um livro sobre juventude brasileira, que foi publicado fora do Brasil, foi publicado na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente tem um livro publicado aqui pela editora PUC, sobre skate, e até agora conhecido de auto skate, que eu tenho duas semanas atrás, não sei se vocês estavam com ele, a gente fez um monte de trabalhos, recebeu um professor aqui na PUC, que é lá da Iguessi, onde eu estava, da Universidade do Sul da Califórnia, que trabalha só com skate, como ferramenta de construção social, ele esteve aqui, fizemos algumas coisas lá, com o de auto skate juntos, então assim, voltei para a vida acadêmica, e vou contar um pouquinho para vocês, dessa experiência, antes da gente entrar no case do Rock in Rio, para vocês entenderem como que ele surgiu, né, bom, o que acontece, quando eu entrei aqui para o mestrado, eu tinha esse projeto, que eu falei, cara, não vai passar, porque ele é muito, ele tem um drive muito de mercado, eu queria fazer um trabalho sobre o Rock in Rio, porque eu notei, de experiência minha, de observação, que a gente aprende, né, fazer observação, quando eu trabalhava lá na, vou voltar para o que lá, na frente, deixa eu ver, quando eu trabalhava para a BAT, para a Sousa Puc de Cigar, eu aprendi o seguinte, a gente tem que observar, não adianta, a gente vem com muita pesquisa pronta, tem sempre um monte de pesquisa sobre tudo, né, mas, para a gente ter um insight, para a gente fazer o diferencial, a pesquisa que a gente está lendo, que chega pronta para a gente, a gente lê e todo mundo lê, né, igual está disponível para a gente, está disponível para todo mundo, no mercado todo, para quem quiser comprar, agora, a gente precisa ir para a rua, um pouquinho, ir para a rua, que eu digo assim, para a rua no presencial, e também fazer a pesquisa online, nossa, para a gente entender um pouquinho, como que o nosso consumidor, como que o nosso parque funciona, eu era espectadora do Rock in Rio, desde sempre, desde que eu tive idade para ir, eu não vou dizer que ela foi, mas, a gente, eu vi o seguinte, cara, por que que o Rock in Rio, atrai, um público tão extinto, desde 85, nem Woodstock conseguiu fazer isso, né, Woodstock, não sei se vocês sabem, depois do festival em 60, ele tentou, por mais duas edições, se manter como um grande festival, como o maior festival de música do mundo, não deu certo, e ele não se manteve, tentaram, uns três anos atrás, fazer uma nova edição, não aconteceu, por que que o Rock in Rio conseguiu isso, e por que que eu vou lá, e vejo tanto pai com filho, assim, por que que, né, às vezes o adolescente, fala, eu não vou sair com meu pai, não vou sair com a minha mãe, e lá está todo mundo junto, abrir os mãos juntos, essa era a questão da pesquisa, que eu queria trazer, eu vi muita pesquisa pronta, sobre o Rock in Rio, falando de ativação de marca, muita entrevista com gestores, livros escritos, sobre, né, como é que o Rock in Rio surgiu, como é que veio a cabeça, a ideia na cabeça do Medina, mas não era isso que eu queria fazer, eu queria entender, como é que aquela audiência se formou, e fidelizou, e falei, fez o festival ser o que ele é hoje, o que que a audiência pensa. E aí, enfim, a gente, né, eu não sei se vocês conhecem esse histórico, se vocês conhecerem, desculpe se eu fui redundante, mas assim, em 85 foi a primeira edição do festival, ele se concretizou realmente como o maior festival de música do mundo, na época que ele juntou mais de um milhão de pessoas, em dez dias de festival. E aí, né, rapidinho, vocês conhecem isso, que bandas que tiveram, essa parte toda vocês sabem, então vou pular, né, porque foi a primeira vez que artistas brasileiros, eu entrevistei alguns artistas brasileiros, eles tocaram com as bandas que eram a referência deles, e foi a primeira vez que isso aconteceu para bandas brasileiras numa audiência como essa, então assim, os olhos de todos eles até hoje brilham quando eles falam da primeira edição do Rock in Rio, é fantástico, são revistas muito legais, né, o título do meu trabalho foi Os Filhos da Revolução, o Futuro da Nação, eu botei lá, volta para mim, só para o melhor live, rapidinho, né, não, não, ah, o primeiro do Rock in Rio, ah, tá, perdão, isso, né, eu chamei o trabalho de Os Filhos da Revolução, o Futuro da Nação, é a música do Legião Urbana que não tocou no Rock in Rio, mas que eu acho que vai bem, aí você volta lá para mim, no, que eu queria mostrar, que Os Filhos da Revolução era a geração de jovens brasileiros que vivenciou o Rock Nacional, o fim da ditadura e o surgimento da primeira edição do Rock in Rio, e o Futuro da Nação são os jovens de agora que sempre representam a esperança de um futuro melhor, a gente vai olhar para as representações do jovem, para o que todo mundo espera do jovem, ah, são eles que vão construir agora o futuro do Brasil, né, o voto do jovem é importante, né, a cabeça do jovem é importante, a formação deles, né, mas pouca gente pergunta o que o jovem quer de fato, assim, mas a gente coloca muita esperança neles, né, então eles são sempre a esperança, eles eram em 85 na época que acabou aditando o mundo do Brasil e eles são agora novamente a esperança de um futuro melhor para o país, esse ciclo vai se repetindo a destrazer e subjetivo. Então, assim, né, falei um pouquinho lá do trabalho da história, não sei, né, talvez vocês saibam disso, houve edições, ah, até hoje em Lisboa, foram feitas tentativas de expandir para Madrid, internacionalizar mais o festival, uma edição mais velha em 2015, mas o festival se concretizou como festival, né, o do Brasileiro. Agora, o que que ele explica a longevidade aqui no Brasil e como ele consegue motivar diferentes gerações ao longo de mais de 30 anos? Eu não sei, algum de vocês aqui, foi ao Apim Rio agora essa edição? Algum de vocês conhece alguém ou já foi com pai, a mãe ou com o familiar? Eu fiz essa pergunta em 2017 para uma turma da Cláudia, quando eu queria fazer a pesquisa. É, e foi interessante porque era a agência que tinha conta do Rock in Rio, que é a Artipan, que tem até hoje, enfim, tem origem comum, é, o, 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 projeto sobre o Rock in Rio. E aí, em seguida, eu pedi para a Juliana e a Juliana complementou com esse outro olhar do Rock in Rio, foi bem legal essa composição dos dois lados, né? Quem aqui já foi com pai ou a mãe? É isso. Quem aqui deu, vocês sabem se o pai ou a mãe de vocês, com quem vocês foram, foi ao 85? e aí ele quis te levar pois é, é o que acontece, por quê? Por que que esse festival faz isso? Eu levei meu filho agora, meu filho tem dois anos, eu fui com ele, 12 anos, 12 anos e eu fui com ele agora, sei lá, três, quatro semanas atrás. Por que que esse festival faz isso? Nas representações da mídia, eu comecei a ver, quando eu tive essa ideia, saiu uma matéria no jornal falando disso, olha só, como pais e mães e diferentes relações vão juntas ao festival, eu falei, tá aí, tem caminho que pesquisei sim, e ninguém falou disso ainda, mas eu não vou entrevistar o Medina nem para saber, eu vou falar com essas pessoas que tiveram ali, em 85 e em 2015, vamos ver o que que essas pessoas têm a me dizer. E aí, gente, pode passar por favor, eu fiz entrevistas, assim, que são emocionantes, eu coloquei pai, filho e avô que foram juntos ao festival, algumas famílias, eu tenho assim, de seis famílias que eu entrevistei, eu tenho mais de 20 horas de material gravado, assim, as pessoas choravam, abriam o armário, traziam referências, me mandavam fotos, me mandavam o telefone da amiga que subiu no quarto do Axl Rose, para, olha, foi muito legal, é um material, assim, muito rico, fiz essas entrevistas e eu fui a tampo, para ver como é que as pessoas se portavam lá, e aí, a gente descobre, quando a gente vai a tampo, alguns atos de consumo, algumas coisas, eu trouxe só uma das referências que eu coloquei lá no trabalho, foi impressionante a quantidade de famílias e amigos que tinham juntos e que confeccionavam as próprias roupas, numa linha DIY mesmo, para ir para o festival, DIY, se eles estão familiarizados com o português, então, assim, o que as pessoas fazem, os caras ali fizeram o clube dos canalhas, a família veio de BH e todas vieram iguais, com a blusinha igual, fazem caricatura com a marca, o cara, eu fiquei pensando, já pensou se o Roquiminho começa a fazer esse tipo de ativação para vender esse tipo de coisa? O que eles não fazem? Eles não oferecem descomizações? Pode ser um caminho bacana para um tipo de ativação diferente para uma edição, por que não pode ter, sei lá, uma galeria com fotos desses pais, esses filhos que vão juntos? A gente começa a ter ideia, sabe, quando a gente sai da pesquisa convencional. Então, assim, o que eu concluí com esse trabalho? Eu chamei, e aí, quando a gente faz mestrado, a gente tem que ter uma base teórica também, isso é importante, tem um, eu desculpe que o Festival de Música não tinha essa ideia de estudar, isso é estudado no mundo inteiro, vou passar depois no próximo slide, mas não agora, mostrando isso para vocês. mas o Rock Hill, ele criou uma coisa que um autor americano chamado Lawrence Roseberg, que só estuda rock, ele chama de aliança afetiva, que é provida pela música. E o Rock Hill conseguiu uma aliança afetiva multigeracional. Primeiro, por quê? Porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele chegou no Brasil, ele foi criado no Brasil, num momento pós-ditadura, onde havia a referência de Woodstock, então todo mundo que foi se entrevistando, as pessoas já entrevistaram, foram, todas queriam ter ido ao Woodstock, Woodstock era o sonho de todo mundo. E o Rock Hill foi o Woodstock brasileiro, então ele teve essa referência, juntou com o fim da ditadura, as pessoas podiam voltar a falar, a se manifestar, a junta de mostro disso, foi para o Rock Hill e criou uma aliança afetiva para o festival. Depois disso, como é que ele se mantém? Ele soube administrar, ele conseguiu fazer uma gestão de marca e uma comunicação muito eficiente. Ele consegue trazer um line-up que ele atende a diferentes públicos, ele consegue colocar o demô no festival no mesmo dia de quem foi, eu não me lembro, porque eu fui nesse dia, achei muito engraçado, agora eu não vou me lembrar, mas eu me lembro bem do dia do show da Blitz, quatro e meia da tarde, quem era quarenta mais, estava fervendo no show da Blitz e todo mundo que era 16 mais, menos estava sentadinho assim esperando o show do, acho que do Justin Bieber que é um deles que ia ser no palco seguinte, lá no palco comum. Então, ele se perpetuou com gestão e aí tem vários cases que a gente pode depois detalhar com isso. E aí você faz esse trabalho todo, pesquisa no mestrado dois anos sobre isso, você faz o que com esse trabalho depois? E essa vai ser a mensagem que eu quero deixar aqui desse segundo bloco. O que eu fiz com esse trabalho? Eu publiquei, e apresentei em um monte de lugares, apresentei em três países diferentes, eu fui para os Estados Unidos, para Portugal e apresentei aqui no Brasil em um monte de congressos e aí publiquei o artigo que resume isso tudo que eu estou contando para vocês, ele é, depois eu posso passar o link, ele é acesso público, gratuito, pela Universidade do Sul da Califórnia, que é uma universidade muito forte em comunicação nos Estados Unidos. Eles têm essa revista que eles chamam de AIDO, que aliás é uma ótima fonte de pesquisa para vocês, tá? Assim, tem um, o que vocês quiserem de artigo para olhar e dar alguma referência na AIDO tem, chama International Journal of Communication, é tudo de graça, é acesso público, muito artigo, né, nos Estados Unidos é pago, eu quis colocar lá, um dos motivos era o acesso gratuito, eu não ia receber nada, mas eu ia ter o trabalho divulgado, e aí como é mais divulgado, muita gente te cita, te acessa mais, né? Então assim, aí apresentei num congresso sobre juventude também nos Estados Unidos, aí, vamos lá, fui para Portugal num congresso chamado Kisman, fica um congresso sobre, um congresso musical, que apesar de ter esse nome no setor do inglês, é em Portugal, é no Porto, é um congresso punk, só vai, a gente começou com uma cultura punk, e aí a gente dobrou para outros gêneros musicais, enfim, é um congresso que só fala de música, eu levei o Kisman aqui para lá, publiquei aqui no Brasil, levei para o congresso da STM, publiquei pela USP, então assim, deu um monte de desdobramentos, mas e aí, o que eu fiquei, e aí a pandemia atrapalhou um pouquinho, e aí essa que é a mensagem que eu queria deixar para vocês, foi esse primeiro bloco, assim, falando de entretenimento, cara, essas pesquisas podem ser mais aproveitadas no mercado de trabalho, no mercado, para mercado, a gente fica aqui no mundo acadêmico, a gente, né, troca entre nós para trazer informação, né, para a sala de aula, para poder dar aula, né, sobre novos temas, a gente tem sempre informação atualizada, mas assim, eu falo muito disso às vezes no LinkedIn, essas pesquisas, elas podiam ajudar, elas podiam contribuir mais para o mercado, e eu acho legal trazer isso aqui para a sala de aula, porque assim, vocês daqui a pouco, e não vai demorar muito, vão ser gestores, vocês vão estar em empresas, vocês vão ter poder de decisão, então assim, por que não trabalhar um pouco trazendo esse tipo de pesquisa, que está aí, é gratuita, então contratar uma equipe de formada, de profissionais de comunicação, que hoje em dia para uma academia, dá para fazer, o Globo já teve uma célula aqui dentro, a Apple tem aqui no departamento de comunicação, viabilizando projetos de pesquisa, não tem mais, mas já teve um dia, por que não usar esse tipo de pesquisa para o mercado também, ao invés de ser só, né, aquelas pesquisas prontas que a gente vê nas agências, então essa mensagem que eu queria deixar, eu acho que como é, tem esse, meu que é isso, o Robinho, tem outros colegas que apresentam coisas muito bacanas, que poderiam fazer insights para o mercado, e que só ficam aqui na academia, então assim, quando eu falei para vocês que festivais são estudados no mundo inteiro, tem esse termo ali, que é o termo de mercado que virou no livro, que é a festivalização da cultura, onde você tem muita informação sobre hábitos de consumo, sobre convivência e socialização, então assim, você pega por exemplo um país como Portugal, se vocês virem a quantidade de festivais de música que acontecem lá no verão, é assustador, as pessoas já fazem um planejamento financeiro, jovens já fazem um planejamento financeiro lá para comprar os ingressos, vocês são portuguesas? E eu estou falando besteira? Não, não estou, não estou, tem um monte de festival lá? Imenso. Né? Então, e aí eu fui para o Porto e comecei a ver isso, eu falei, gente, tem muito festival aqui, e aí eu via lá, os conversar, na rua, com os jovens de lá entendendo, a gente só faz o planejamento, tem que ir no dia tal, para tal, e depois viaja não sei para onde, vai para o outro festival, então assim, é convivência, é socialização, é ato de consumo, é fidelização de marca, o que está patrocinando esses festivais, o que essas marcas ganham com isso, então isso tudo é estudado, então o festival de música virou uma ferramenta para você estudar muitas coisas diferentes dentro da comunidade. então essa é a primeira mensagem, tem muita pesquisa, tem muita coisa, quando vocês estiverem trabalhando no mercado, lembrem disso, porque pode trazer o site para vocês. E aí, bom, foi, com a equilíbrio, aí eu ia apresentar isso tudo, né, no mercado, mas aí veio a pandemia, deu uma, deu uma parada, porque pararam, né, a gente parou meio que tudo, eu estou voltando, agora que eu tenho medo do doutorado, e eu estou voltando para estudar essa parte e tentar apresentar de novo lá para o Mopini essa parte de pesquisa. E aí, eu ia voltar para o mercado depois do mestrado, mas aí eu desisti, porque aí eu falei, não, já que eu estou aqui, vamos tentar fazer um projeto de doutorado. E aí eu sou, como eu falei com vocês, dessa lei de pesquisa que estuda as representações dos jovens na mídia, e dentro disso aqui na PUC cabe muita coisa, né, a lei de juventude e entretenimento, e o ideal, por causa de uma questão pessoal que eu vou falar para vocês, eu comecei a acompanhar o esporte de base. Meus filhos viraram atletas, eu tenho um filho que tem 12, e a outra que tem 9, e quando eles tinham 10 e 7, eles viraram atletas de natação. E aí eu comecei a ver o seguinte, eles são atletas mesmo, eles não são mais só crianças. Isso tem um peso enorme, a gente tem uma oportunidade imensa nos eventos de natação, de ativações, e patrocínios, e que não é explorado. Eu vou fazer de 70 testes de doutorado. Cada 4 anos, a gente vê aí, a gente viu agora em Tóquio, uma proliferação na mídia dizendo o seguinte, o esporte no Brasil não tem apoio. Então, a gente tem a figura dos heróis, que era o surfista que treinava com uma prancha de isopor até virar profissional, que nunca conseguiu patrocínio, é o projeto social do judô, que lá alguém ralou, e que de repente, uma pessoa chegou lá e conseguiu uma medalha para o Brasil, e aí fala-se muito disso, apoio, apoio, apoio. Na mídia, a gente quer proliferar esse tema na época das Olimpíadas. Agora, o que é apoio? O que é investimento? O que é incentivo? E qual é o papel da mídia nessa ação que ela mesma está propondo? Não adianta só falar de apoio. Como é que a mídia pode ajudar nesse apoio? Então, foi esse o trabalho que a gente fez. Não adianta a gente falar isso a cada quatro anos. A gente tem que fazer de cinco anos comunicação constante. E isso vale para jornalismo, isso vale para marketing, isso vale para qualquer área da comunicação que a gente vai pensar. Eu, inclusive, fiz um estudo grande no jornal Globo, dia a dia, para ver como é que a mídia se comportava. E, na verdade, é o seguinte, acaba a Olimpíada, três dias depois, como disse lá, um atleta que eu entrevistei, a gente abre o jornal e a gente só deu futebol de novo. E aí, assim, a gente não cresce. E aí, a gente não vai virar uma potência única. Então, o meu argumento é a mídia tem um papel importante no crescimento e no desenvolvimento do esporte no Brasil. E esse desenvolvimento tem que começar pelo esporte de base. Por que eu trouxe o estudo da natação? Aí eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe por causa dos meus filhos e assumi isso claramente no meu estudo. Esse caso aí não é dessa menina, dessa ginasta que está ainda no primeiro plano. Vocês viram isso no início do ano? Vocês viram o caso dessa menina? Ela foi filmada por um... Agora eu não vou lembrar alguma, por um youtuber. Chegou para ele o vídeo dessa... Eu não sei se ele viu. Ele disse que ele viu, enfim, alguém mandou. Essa menina fazendo... Ela mora numa comunidade na Zona Sum e ela estava na laje da casa dela fazendo movimentos de ginástica. E movimentos bacanas. Ela introduzou uma trave e tal. filmaram isso e jogaram uma rede social de uma influência. Tinha um zilhão de seguidores. E aí ele falou, está vendo? Esse tipo de talento não é aproveitado. Olha essa menina que ela está fazendo. Ela tem 13 anos. Ela mora aqui na favela tal. e aí quem é que vai dar uma chance para essa menina? Como ele tinha um zilhão de seguidores, essa menina foi chamada pelo Flamengo, foi recebida pela Neberta, que foi medalhista, né, ou linda. Teve milhões de convites. E aí saiu na mídia, saiu na Record, saiu na RJTV e tal, que ela ia treinar no Flamengo com as grandes ginásticas brasileiras, né. E aí o presidente do Flamengo foi lá. E aí aquela coisa toda e a mídia correu para cobrir. E aí dois dias depois. E aí todo mundo achou que ela estava treinando no Flamengo legal, final feliz. Só que dois dias depois saiu. E aí pequenininho em outras matérias, a mãe dela dizendo o seguinte, ela não foi para o Flamengo não. Primeiro porque ela não tem o dinheiro para passagem todo dia. Segundo porque eu moro há três horas e meia no Flamengo de ônibus, ela vai estudar que horas. Não tem condição, eu vou ficar no convite para o clube menorzinho que tem aqui, que vai dar a refeição para ela. E ela recebeu uma bolsa de uma escola privada, lá da, na verdade, mais uma escola, na morte, lá da Tijuca. Lá da Tijuca, ela vai estudar aqui e tal, eu vou fazer a filha dela para cá. Ela não está informando não, ela não tem como fazer isso agora. Então assim, ela só conseguiu isso tudo porque ela pareceu uma influência e ela descumpriu. Senão nada disso teria conseguido na filha dela. É isso que a gente chama de visibilidade imediática. Se a gente não tem visibilidade, a gente às vezes não consegue as coisas e eu trouxe esse case para mostrar isso no esporte. e aí, vamos lá. Falei de visibilidade imediática, falei desse case da ginástica só para uma introdução, mas o estudo que eu fiz mesmo foi pela programação de base. por que que ele aconteceu? Vamos passar mais um pouquinho? Sim, pode ir. E lá, aí. Porque essa foi a minha inspiração. Esses aí são meus filhos e eu fiquei muito tempo, assim, eu passei uns seis meses conversando com a minha orientadora aqui na PUC, a professora Cláudia, o seguinte, olha só, como é que eu vou conseguir qualquer... Eu não. A professora Cláudia Pereira. como é que eu vou fazer um estudo e conseguir financiamento, conseguir apresentar um estudo que teve como ideia meus filhos. Na verdade, eu tirei a ideia do que eu comecei a acompanhar da natação. Eu ia todo dia para os treinos, eu ia para as competições. Então, eu falei, você vai fazer isso? Por favor. Você teve a ideia da sua vida pessoal? Sim, é isso. Você teve um insight do que você acompanha no teu dia a dia. E aí, o que eu resolvi fazer? Comecei a ver aqui que a gente tem muito pouca estrutura nos eventos aqui no Brasil, sabe? Principalmente no Rio de Janeiro, a natação de base é praticamente assim, ela é colocada na piscina que alguém cede meio que de favor para fazer uma competição. Você vai receber uma medalha em uma competição, você está em 2022, a medalha está com 2018 vida, porque ela foi herdada, porque sobrou de algum campeonato. E aí, assim, de 8 a 16 anos, eu aprendi que se treina todo dia, duas horas por dia, em qualquer um dos clubes do Rio de Janeiro. Esses meninos treinam muito, as famílias deles às vezes vão de longe, de diferentes lugares de mim, para treinar, por exemplo, no Flamengo, no Fluminense. Como é que é a estrutura desses eventos? Eles têm que competir. E a gente não tem nada para eles, a gente não dá nada, eles não têm nenhum tipo de visibilidade em lugar nenhum, nem nas escolas deles. Como é que a gente muda isso? E será que é diferente em outros lugares? Por exemplo, se eu pegar, porque a gente fala muito na esfera de Olimpíada, Olimpíada, o TAC, a gente é o sonho de todos eles, a gente acha isso, eu vi na pesquisa e não vai bem assim. Mas, se a gente vai para os Estados Unidos, já o que é feito isso? Como é que é o esporte de base lá? Como é que é a anotação de base lá? E aí, eu fiz um projeto para passar seis meses lá e entender como é que funcionava a realidade dos Estados Unidos? A gente vai fazer mesmo um estudo comparativo. Se eles estão potencializando, porque eles ganham tudo na natação, como é que eles chegam nesse resultado? Começa onde e o que eles fazem? Como é que a comunicação é para isso? E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi o seguinte, a gente fala muito aqui, sempre, a gente pensa muito na comunicação online, em novas ferramentas, em coisas criativas, em tendências que estão surgindo, mas quando você vai para esporte de base lá, não tem muita invenção não. É o offline mesmo. É uma medalha bacana, é uma venda de camiseta com alô de uma competição importante, são o que a gente chama de balizamentos, os nomes dos atletas lá com os tempos que eles fizeram, e aí tem umas coisas boas que vão te comunicar. Por exemplo, isso eu vi acontecer assim, ninguém me contou, eu vi lá na prática, você pega uma medalha e coloca o nome do torneio e aí você dá no ziploc que vem aqui escrito o nome do atleta, o tempo que ele fez, o ano que ele fez, porque às vezes, por exemplo, você tem uma categoria 11, 12 anos, o atleta tem 11, ele ganhou medalha, ele desbancou um monte de atletas de 12 anos. Isso faz uma diferença enorme no ano, na adolescência, no estudo dele. Tem um saquinho lá que vai mostrar isso, que custa 3 centavos e resolveu o problema. Entendeu? Então, assim, tem muita solução que a gente chama de roupa pequena, coisa simples de ser feita, que é o mais básico da comunicação que não é aplicado aqui no Brasil e que lá faz sucesso. Você tem uma mensagem todo dia de manhã no cronômetro onde ele estrena. Ninguém aqui tem... Alguém aqui faz esporte, assim, já competiu em algum esporte? Esporte no meio de dança. Dança. Então, você vai para uma competição, não sei se graça tem, mas em natação, em basquete, você tem sempre um cronômetro. O cronômetro que você treina lá nos Estados Unidos já tem uma mensagem motivacional às 5 da manhã para quem está chegando. Você tem... Toca, você sai no YouTube, assim, as transmissões de esporte de base são daquele tipo ali, como se fossem que você tem um aplicativo que tem lá os dados de todos os atletas um a um e eu estou falando de atletas de 9, 10 anos. Você consegue marcar os tempos, eles sabem quais são os tempos deles, eles sabem qual é a meta para que vai ser campeonato. Você vai para uma piscina de uma escola, você tem todos os nomes dos nadadores lá de destaque colocados lá no mural. Então, são coisas que valorizam, são pequenas ações de comunicação que valorizam o dia a dia e que fazem o atleta se sentir valorizado e ter vontade de continuar. São os dois. Na verdade, assim, na natação, estou falando da natação especificamente, funciona assim, até você ir para o high school, que aqui é o nosso ensino médio, normalmente são os clubes. E aí, é uma natação normalmente privada com bolsas para quem é mais carente, para quem precisa de uma ajuda financeira. Mas são realistas. para quem precisa. Agora, onde é que está a interação já com a escola? Como muitas high school tem piscina que não usam durante parte do tempo, os clubes funcionam dentro da high school. Eles treinam nas piscinas públicas. Eles usam a estrutura, mas são alugadas. Quer dizer, mas a estrutura é pública e ele precisa lá. E aí, quando o atleta chega com 14, 15 anos e vai para o high school, vai para o ensino médio, aí são dois caminhos diferentes. Você tem duas linhas diferentes, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Você pode ficar na liga dos clubes, que é a liga federada. Ou se você não está mais atingindo os tempos, não está conseguindo chegar nos tempos para fazer, né, pódio, para de repente tentar uma olimpíada, tentar uma barra na universidade com bolsa, você tem o caminho do high school também. que você vai continuar nadando, mas é uma liga mais leve, com tempos um pouco mais altos, mas você continua no esporte e aí você pode fazer disso também, se você não vai precisar ser um atleta de ponta, mas você pode depois virar um treinador, você pode abrir um negócio de material esportivo, uma linha de sungas, e você continua e faz uma carreira no esporte através do high school. Então, o esporte lá é mais democrático. E aí, todo mundo que eu entrevistei que tem experiência nos Estados Unidos e aqui, eu falo o seguinte, qual é a diferença de um para o outro? É a amplitude. Lá, você coloca tanta gente fazendo esporte, você pinça muito mais fácil. É estatístico, você tem muito mais probabilidade de achar alguém, você tem mais estrutura, você tem mais piscina, você tem mais escuro, você tem escola, você tem clube, você peneira. Simples assim. Você tem mais técnico, você tem mais gente que tem profissões ligadas ao esporte, porque você tem mais, você tem mais gente fazendo. Então, é isso, é amplitud. É basicamente isso. E aí, você tem pequenas coisas de comunicação que você faz, que aqui não tem nenhum mistério, estou falando de um aplicativo, estou falando de uma touca, de uma transmissão via YouTube, de um pronome, entender que você consegue fazer a coisa rodar e valorizar por aí. isso aí, o que eu fui pesquisar, e aí, falando da parte que eu fui fazer nos Estados Unidos, de pesquisa mesmo, foi a ideia, eu achei um professor lá que me recebeu na Universidade do Sul da Califórnia, que ele pesquisa um negócio que ele chama da política cultural do esporte. Ele faz um trabalho grande com as líderes esportivas universitárias dos Estados Unidos. O que pode melhorar, o que falta, por que se coloca tanto dinheiro no futebol americano e deixa-se de dar bolsa em universidades privadas para pessoas carentes, porque você tem que botar dinheiro no esporte. Enfim, ele trabalha com o sistema universitário de esporte. E aí, eu levei a ideia para ele, disse que assim, olha, eu acho que, de repente, a gente podia, começa antes. O esporte de base também tem um monte de questões. No Brasil, eu tenho várias questões. Por exemplo, a gente chega aqui no Rio, a gente pega, não sei se vocês conhecem, o Mariano Henrique, lá na Barra, e o Júlio Delamare, que é ali do lado do Maracanã. São piscinas maravilhosas que a gente tem que só são usadas para a trata de ponta, são usadas durante uma hora do dia para treinamento. Agora, você não pode colocar, por exemplo, 700 crianças lá para fazer uma competição de natação. Não é permitido, é fechado. Entendeu? Você não consegue entrar. Um está cedido por pobre, o outro é do governo do Estado Unido. Você não consegue fazer evento lá. Ah, não, aqui não pode. É uma coisa que parece, entendeu? É público, mas é fechado. Só entra quem eu quero. Entendeu? E aí você vai para a piscina, por exemplo, que foi a cidade de Los Angeles, em 84, das Olimpíadas. Eu falei, é dentro do que eu estudei lá. Qualquer um entra. Entendeu? Se eu quiser, eu marcava a hora e ela me dá. Eles fazem torneio para criança de 5 anos. Tem aula de mamães e bebês. Por que aqui no Brasil a gente tem essa coisa que o público acaba sendo fechado e a gente dá pouco acesso à população, né? E aí indo para o lado do entretenimento, será que uma competição em frente a uma estação do BRT, como é o Bahia Leite, que tem toda essa acessibilidade, cabem lá 3 mil pessoas, será que se você não fizer um torneio de natação lá, quem mora no entorno vai lá assistir com o entretenimento? E isso não vai virar um interesse, não vai despertar o interesse e aí você desperta público e aí você reconhece os atletas e aí seu fim tem vontade de fazer também e você desperta interesse no esporte através do evento. Então, assim, aqui a gente tem muita oportunidade em gestão esportiva para ser trabalhada e falta gente, e falta ideia e falta vontade, sabe? Então, assim, falta um pouco de gestão. Falta gestão. Então, isso que eu fui entender, lá nos Estados Unidos, como é que é feito lá para tentar ver o que pode ser aplicado aqui. E aí eu acabei de fazer, né, isso aí, por exemplo, é o time, ninguém sabe que isso acontece, isso aí foi um time de dois anos atrás que representou o Rio de Janeiro numa competição nacional de natação. Foram os melhores nadadores de 14 anos do Rio de Janeiro ainda. Quem fez essa faixa, quem criou essa logo, quem inventou essa associação, foram os pais desses atletas. Fizeram, que bancaram um deles conseguiu o patrocínio, que um tinha uma empresa, botou atrás da camisa, quem faz são os pais, quem faz são as famílias. E aí, quando você chega com 17, 18 anos, se você está nos Estados Unidos, você vai tentar uma bolsa, vai tentar nadar pela universidade. Aqui, os atletas acham que a escola é inimiga do esporte. Porque se você chega na... Entreviste, tem muita gente com 16, 17 anos que falavam assim, cara, eu acho que eu vou desistir, porque eu tenho que fazer o Enem treinar 3 horas por dia, não contar absolutamente nada para eu ir para a universidade. Eles não estão nem aí para isso. Se não conta, não deu currículo para nada. Então, como é que eu vou fazer? Aí, eu chego no treino um pouquinho atrasado, meu técnico diz que eu não vou conseguir o tempo, porque eu estou chegando atrasado. Aí, eu chego na escola, vão dizer, você vai... Bom, você não vai conseguir fazer a prova do Enem, porque você vai perder tal prova e não tem como te aplicar a prova depois. E aí, como é que você faz? Como é que você junta as coisas? Então, tem todo um sistema aqui para ser construído, para ser melhorado, que começa lá na ponta num aplicativo a ser desenvolvido para o atleta de base até o sistema educacional. Então, assim, é muita coisa que precisa ser trabalhada. Eu quis trazer alguns pontos daqui. A Cláudia falou muito, a gente está trabalhando gestão também, na comunicação. A comunicação é parte dessa gestão. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando disso, de mídia, de veículo, de jornal, de aplicativo, de camiseta, de patrocínio, isso tudo, o esporte é muito carente. Então, assim, esse foi um trabalho que eu acabei de apresentar, ainda não fiz nada com ele, não publiquei em lugar nenhum, não apresentei para ele bem ainda, porque acabou de ser defendido. Mas, assim, aí voltando ao início, como é que a gente quer e como é que a mídia fala que a gente tem potencial para se tornar, eles falam, potência olímpica, se a gente não começa a desenvolver aquela gestão e a comunicação na parte dessa gestão. Então, foi isso que eu quis trazer hoje, só um pouquinho mais para o que os pais fizeram, mas eu acho que a gente pode concluir aqui. Porque essa apresentação é muito grande, vamos lá para a tela de obrigada direto. antes, se não, eu vou responder muito e um dia eu falo mais. Ah, essas aí, isso é legal de mostrar, essas são as piscinas, assim, volta elas só um pouquinho. Vocês conhecem a piscina do Botafogo? Vocês sabem como ela está hoje em dia? Ela está assim vazia. Desde 2019. Um ano antes, essa piscina é o cartão postal. Isso aí você mostra para a empresa, você só fala, mas peraí, como é que faz? Como é que pega a gestão disso aí? Vamos pegar, vamos botar um dinheiro, vamos fazer essa piscina. Isso aí tem que voltar, isso dá dinheiro. Isso é business, não é para ficar assim. Ela está vazia, ela está deteriorando, tem um monte de questão técnica envolvida, se você deixa uma piscina vazia que é de ladrilha, começa a dar infiltração e só vai piorar. Daqui a pouco ela vai ter que ser demolida. Agora em 2018 ela estava assim. E aí passa mais uma para mim. Um campeonato de natação de base, meninos de 8 a 12 anos, meninos e meninas. de 8 a 12 anos e nadando na piscina, com a arquibancada e com espasmo. A gente não cuida, isso é gestão. Com só um exemplo, o rio assim, no calor da natação, no rio não falta piscina. Se você fizer um levantamento de piscinas aqui, você sabia que dentro do fundão tem uma piscina da melhor marca do mundo, chamada Mirtha? Ficou desde 2016, não se usou nada para nada e agora está sendo usada para curso de edificação física para treinar, nada, não se treina, nada. Não tem nenhum canal atuar, não tem uma equipe lá, não tem nenhum projeto social lá. Então assim, se a gente for fazer um levantamento, tem muita piscina no Rio de Janeiro e não tem gestão. E aí eu trouxe o case da natação para quando eu disse, que é o case que me apareceu, me caiu de paraquedas, pela minha influência pessoal. Agora, se você pegar a ginástica, se você pegar o basquete, pegar o próprio futebol, o que você tem de oportunidade de trabalho? Então foi um pouco nisso que eu quis trazer. Estou falando nisso tudo pelo seguinte, de novo, vou colocar o ponto que eu falei, vocês daqui a pouco vão ser gestores, vão estar trabalhando em documentos de comunicação ou em redações por aí. Aí eu fiquei pensando, será que a Arena, será que a Espírito, já fez um estudo se vale a pena patrocinar a natação de base? O que eles conseguem, o que eles podem fazer, por exemplo, de ativação? Quanto é que custa isso para eles? Entendeu? Será que vale a pena eles montarem uma equipe? Arena Juniors? Entendeu? Então assim, eu não sei se isso é estudado do ponto de vista mercadológico. Do ponto de vista acadêmico, tem pouquíssima coisa. Na minha boca, no meu doutorado, você tem que fazer um tema diferente, né? Você tem que fazer um tema inovador e outro. Mas agora, mercadológico. Então, eu vejo aí de oportunidade que você não viu uma lojinha montada vendendo nada, por exemplo, essas empresas. Entendeu? Então, assim, eu acho que nunca tô com a fazer gestão esportiva no Brasil e trazer um pouco de setores para vocês.